Música Arquibancadas lotadas, a população prestigiou o tradicional desfile cívico de Atibaia. Muito bom, todo ano é bom, eu acho tudo maravilhoso. Tá de parabéns mais uma vez. Assim, cada ano que passa eles conseguem desenvolver mais, deixar o desfile bem mais bonito, sempre, sempre. E a gente vê que sempre a população tem o prazer de vir ver eles, sempre. Porque é muito bonito, desde os pequenininhos até os mais adultos, os mais grandes, enfim, é muito bonito, sempre, com certeza. Você se apresentou também? Sim. E o que você achou? Foi legal. Como que você se sentiu vendo tanta gente te olhando? É vergonha, mas só que foi legal mesmo. Então o que você fala de parabéns para Atibaia? Então, essa cidade sempre foi um símbolo de amor para a gente, então, meus parabéns, Atibaia. Autoridades e convidados participaram do evento, que começou com o hasteamento das bandeiras e os hinos de Atibaia e Nacional, tocados pela banda 24 de outubro. Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e outras instituições importantes do município também estiveram presentes. Carros estilizados, motos, atletas e até palhaços desfilaram na avenida e atraíram olhares de quem estava por lá. Estudantes e professores da rede municipal também apresentaram seus trabalhos. O tema do desfile cívico deste ano foi Atibaia, Município Leitor. E os alunos da rede municipal de ensino trouxeram para a Avenida da Saudade obras importantes da literatura brasileira e reforçaram a importância de ler e escrever para o sucesso da educação. A festa estava bonita e animada e em dia de comemoração não pode faltar presente. E Atibaia, com certeza, ganhou um dos melhores e em dose tripla. O deputado estadual Edmir Chedi aproveitou a oportunidade para anunciar a liberação de recursos importantes para a cidade. Nós trouxemos de presente para Atibaia, comunicamos o Saulo esses dias, mais recursos, na verdade, duas creches e uma escola. São cerca de 6 milhões e 200 que serão repassados para o governo municipal para que a prefeitura consiga dar mais estrutura à Secretaria de Educação, que já faz um grande trabalho. Parabéns, reconhecimento e agradecimento também não ficaram de fora da comemoração. Quero só desejar sucesso, prosperidade a essa cidade linda, sou apaixonada por Atibaia e só agradecer à cidade por me oportunizar de estar colaborando para o desenvolvimento da cidade, estou à disposição para o município e agradecer muito. Parabéns pelos 352 anos. Eu tenho certeza que Atibaia terá um futuro próspero, um futuro brilhante. Nós estamos no caminho certo e, como eu disse, essa é uma união de esforços. É o governo, a população, todo mundo aí de braços dados para buscar cada vez mais um mundo melhor, uma vida melhor, uma cidade melhor. E aí o nosso caso aqui é a cidade de Atibaia, que é uma belíssima cidade. O povo aqui é muito acolhedor, hospitaleiro. Flores que tem aqui, a alegria, a paz. Então a gente torce para que a cidade continue no desenvolvimento. Desfile marcante e encantador, mas o público vibrou mesmo com a entrada da fanfarra municipal de Atibaia, que mostrou sintonia entre os integrantes, muita animação, dedicação e o que Atibaia tem de melhor. Aplausos. 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 Abertura Abertura